E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Brando do Show Games. Estamos aqui para dar continuidade à série aqui, Master League, no canal PES 2020 para vocês. A equipe do Paris Saint-Germain, no primeiro episódio aí, ganhou o título da Supercopa da França, mas estreou muito mal no campeonato. Perdemos para o Rennes, aquele mesmo que a gente venceu, né, na final da Supercopa. Perdemos no jogo de estreia e a torcida ficou na bronca, né? A torcida, a imprensa. Então vamos continuar aqui, galera. Estamos chegando aqui nos últimos dias de contratação, né? A gente já está aqui para ter o jogo contra o Saint-Etienne aqui, o próximo jogo nosso, segunda rodada. E a gente vai atrás para um lateral direito, porque eu não gostei do Meunier, não, hein? Meunier, eu achei muito fraco para as pretensões aí do Paris Saint-Germain, então eu tomei a liberdade de escolher alguns aqui, galera. Eu estava até dando uma olhada, né, antes de começar aqui. O Arnold eu já fui ver, mas é impossível contratar ele por agora. Então temos a opção aqui de João Cancelo, que caberia no nosso bolso, né, nosso orçamento. A gente poderia fazer um contrato longo para ele e ele gostaria de vir para o nosso clube, já que poderia ter um papel mais importante. Então vamos tentar ele. E aqui também a gente vai tentar o Pavard, né? O Pavard fez muito sucesso na Copa 2018 aí, né? Fez golaço e tudo mais. Um jovem talento que a gente poderia tentá-lo, né? Vou oferecer aqui um pouco mais de salário para ele, que ele não está impressionado com a nossa proposta. Vamos aumentar aqui. Vamos avançar o tempo aqui para ver se ele responde alguma coisa. Olha aí, galera, não chegou nada ainda, né? Vai ficar para depois do jogo aí contra o Saint-Etienne. Já vamos chegando já naquele último dia, né, que fica passando de hora em hora o tempo da transferência. Então vamos para a segunda rodada. Saint-Etienne contra Paris, Saint-Germain. Vamos jogar fora de casa. Bem-vindos, meus amigos, a mais uma transmissão do nosso futebol. É um lindo dia de sol aqui no estado, hein? O público resolveu a... Vamos lá. Vamos de segundo uniforme. Com a bola. Rames Rodrigues. Chegou o olho de Maria. Que pancada defesa do goleiro. Chegou bem o parecer, Germain. Boa roubada de bola. Olha o Rames sempre passando, né? Para quem está em melhor condição. Goleiro Rufier. Esse goleiro eu acho ele muito bom, galera. Vamos lá. A bola lá no segundo pau. Na cabeça de quem? Pôr a bola para o Neymar. Limpo. Vem com a chance do chute colocar. Copo de passão essa bola. Incrível a jogada do menino Neymar. Dá uma olhada. O lance driblou muito bem. Saiu da bola. Olha. Fim de papo na primeira etapa. O Paris Saint-Germain não consegue fazer gol, galera. Incrível. Rouba a bola. Olha o passe para o Cavani. Chegou. Tocou. Do outro lado. É só fazer golaço. Gol do PSG. Calando a estágia do Santatinho. Olha a roubada de bola ali. O Thiago Silva, o passe do Neymar. Cavani não foi fominha. E aí o Ibapê só guardou. Jogadaça coletiva do PSG. Olha o Cavani, galera. Nem eu acreditei que o Cavani fez isso. Fugou a bola. Olha o Bernal. Cruzou. Neymar, na hora do chute, a pênalti. Tá marcada a penalidade. Você marcava aí. Fez um... Meu Deus do céu, Cavani. Você tá louco? Arrancar a perna do menino Ney. Olha. Que loucura do Cavani. Neymar. Quem sabe, né? Ixi, apertei forte demais. Será, meu Deus? Ah, sabia. Que droga. Olha. Defesa. Defesa. O Fier cata muito, galera. Vem o passe. Defesa. Do goleiro. Olha o chute errado. Que defesa. Olha lá. Isso. Alí, Bapê. Bola pro Neymar. Que bolão. Chegou. Vai vir. Cara a cara com o goleiro. É só fazer. Gol. Gol. Do PSG. Menino Neymar. O Neymar Júnior. Joga. Dá só. Olha o passe. Do Cavani. Gol. Gol. Olha o empapê. Já deixou na saudade. Olha o Verratti. O chute colocado. Defesa do goleiro. Rufi. 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 Olha o Cavani. A chance do chute. Golaço. Virou festa. 3 a 0. Paris Saint-Germain. Rapaz. Acho que eu me enganei com o meu Nier. Bela bola. Olha o Cavani. Matador. Pro fundo do gol. Olha o Di Maria. Colocou. O Neymar. Olha a chance do chute. Chegou o Cavani. Defesa do goleiro. Olha o Mbappé. Quase toma. Procurou alguém ali na frente. Olha o Marquinha. De cabeça pra fora. Quase o gol do Santos. Quase hein. Olha lá. Jogadaça. Olha o lance. Defesaça. A bobeira ali na saída de bola. Olha isso. Que entregada. Salvou o Navas. Olha o Mbappé. E eles estão doidos pra fazer um gol. E o Paris Saint-Germain doido pra levar um. Ô Noratz. Pra fazer a alegria da torcida. De novo uma bola perdida. Olha isso. Di Maria. Que bobeira Di Maria. Aí ficou fácil. Fim de papo. Vitória com o Vincente do PSG. 3 a 1. Um gol ali de cada atacante. Um Mbappé. Um do Neymar e um do Cavani. Aí o Paris Saint-Germain já tá em oitava ali. Calma gente. É só a segunda rodada do campeonato francês. Vamos chegar lá em cima. Com certeza. Aí galera. Agora recebemos aqui a confirmação. Tanto o João Cancelo. Os termos foram finalizados. Pagaram a taxa de rescisão dele. Quer dizer que não vamos precisar negociar com o clube. O representante está pedindo um aumento no salário aqui do Pavar. Vamos dar uma olhada aqui pra ver o que compensa mais. O Pavar tem 23 anos. Vai com certeza evoluir, né galera. E aí as características. Vamos comparar aqui com o João Cancelo. Talento defensivo do Pavar é melhor do que o do João Cancelo, né. Do Cancelo é melhor ofensivo. E aí? O que fazer galera? Um tem 25 anos e o outro tem 23 anos. Eu vou pegar o João Cancelo, né. Tem mais nome. Tem mais moral. Tá aí a apresentação do Cancelo. Mais uma aquisição pro Paris Saint-Germain. Importante, né. Lateral direita. Ele comeu o Nier. Não é tudo isso. Mas agora a gente fica com dois laterais importantes. Se a gente quer vencer o Champions, é isso que a gente precisa fazer. Tá aí. Meu nome é João Cancelo. É uma honra de verdade ter a chance de vestir essa camisa, galera. Espero todos vocês no dia do jogo. Vou fazer o meu melhor na estreia. Aí o Capitão Marquinhos. Falando com a imprensa, junto com o Johan Cruyff. Você caiu no que a maioria considera o grupo da morte. O que você espera da sua primeira partida? Não podemos perder. Sim, não é segredo que não tivemos muita sorte no grupo, na fase de grupos. Mas acredito que mais do que vencermos, não é perder o nosso principal objetivo. Ninguém quer perder o primeiro jogo. Champions League, galera. Vamos dar uma olhada aqui. Como que tá a fase de grupos. PSG, Real Madrid, Bayern Leverkusen e Spartan. Esparta Praha. Então temos que tomar muito cuidado com esse grupo aí. Que vai dar trabalho, viu? Então vamos lá pro nosso jogo de estreia contra o Esparta Praha. A gente precisa do resultado positivo, galera. Vamos lá, vai forçar o Champions League. Hoje é a estreia da nova edição da maior competição de clubes da Europa. Que envolve algumas das mais tradicionais equipes do mundo. E conta com a participação de grandes cargos no futebol mundial. Vamos lá. Agora, na fase de grupos, que os times mais bem colocados nos campeonatos mais tradicionais do mundo. Olha! Chute que eu dizia ali do Martins. A bobeira defensiva. Olha isso. Já tinha a bola recuperada. Perdeu. Olha lá. Que atrapalhada. Escanteio. Escanteio. Aí. Bola boa pra recuperar. Nossa. Boa bola pro Neymar. Já deixou na saudade. Olha o menino Ney. Fazenda dele. Chegou pro chute. Na hora da batida foi travado. Chegou bem. O chute do Rubens. Depegou. Não saiu não? Olha o chute. Defesaça. Do goleiro Navas. Vamos lá. Tem que ficar esperto. Escanteio. Ele ainda conseguiu adiantar. Boa bola pro Neymar. Já deixou na saudade. Tocou pro Cavani. Olha o chute. Pegou na zaga. Tá aprontando todas ali o menino Ney. Olha lá. Na velocidade. Ele tocou bem ali pro Cavani. O zagueirão travou bem. Olha o Ramos Rodrigues. Escanteio. Vai sobrar com o Cavani. Bernal. E o Ramos Rodrigues. Tentou o parceiro no meio. Termina a partida. Primeiro tempo, né? Zero a zero. Boa bola. Sobrou pro Ibapê. Vai sair o chute. Defesa do goleiro. Boa jogada do Paris Saint-Germain. Olha o Neymar. Se livrando da marcação. Conseguiu ainda agilizar o passe. Quase, quase saiu o gol. Vamos lá. Vamos lá. De cabeça de Maria. Sozinho. Defesa do goleiro. Boa bola. Agora. Capricha, Bernal. Capricha. Boa bola. Pro Neymar. Veio o chute. Golaço. Gol do PSG. Nos últimos minutos de partida. Olha a jogada bem trabalhada aqui. Passe. Foi do Rames. Bem trabalhado. Olha lá o Rames. Achou muito bem o Neymar. Menino Neymar protegeu. Sofreu o contato ali. E deu sorte para o chute. Bateu na trava. Entrou. Sempre ele. Olha o menino Neymar. Chegou. Bola lá na ponta. Bernal. Tudo o que queria. Pou a bola. Sobrou ainda. Vai terminar agora. Não é possível, né, Juiz? Fim de papo. Não foi o melhor jogo no Paris Saint-Germain, mas conseguiu o objetivo. Com o gol de Neymar. 1x0 fora de casa. Contra o Esparta-Pra na República Tcheca. Tá aí, galera. A importância da vitória. Porque o Real Madrid goleou o Bayern Leverkusen, né? Se isolou lá na ponta. Mas a gente tem aí tudo para conseguir aí no mínimo a segunda vaga, né? Eu falo assim porque eu não estou muito acostumado a jogar o PES. Enfrentar o Real Madrid. Não sei não se eu dou conta de vencer. Tá aí. No próximo episódio tem o jogo contra o Mets. Valendo pelo campeonato francês, galera. É, vocês não podem perder. Já se inscrevam no canal que ainda não for inscrito. Ative o sininho para não perder notificações de vídeo. Claro, esmaga o joinha. Arrebenta o like aí. E deixa nos comentários se você está curtindo ou não. Master Liga no PES 2020 aqui com o PSG em busca do sonho da ordem duda, né, galera? A gente vai tentar de todas as formas conseguir, beleza? Até o próximo episódio. Valeu e fui!